Boa tarde família, nós estamos hoje aqui com a Renault Duster 2.0 MPK 4M né, bora para cima, tirando aqui as velas para a gente avaliar a instalação que chegou as velas, fizer a troca do conjunto de corredentado, da frente reclamou que está tendo algumas falhas, aqui pode ser que entrou água né, uma coisa parecida, duas velas bem, olha, que eu já entrou já, e duas limpas né, vamos substituir o jogo de vela, ferramenta de fasagem aí, VMS, ferramenta do sincronismo de comando também já instalada, deu um segredinho para poder colocar essa ferramenta, tem que ficar passeando aqui na parte superior do cabeçote, para os selos extraídos, e bora para cima, ferramenta de fasagem para ser usada, bolinha extraída e já lavada né, fizemos a higienização, e aqui o kit de correia que vai ser instalado no carro, já vemos dois selinhos novos, selo também aqui de inox que vem, no kit de correia da Daiko, com impensor, bolinha de apoio, e correia aí com qualidade Daiko também, ela ficava antes também, era da Daiko, média de 60 mil km rodado, 80 mil km, o cliente veio para fazer a substituição, então a correia já foi retirada, aqui a correia velha, correia retirada, também da Daiko, rodou um tempo, até ser aceitável, pelo KM aqui de controle, estou olhando aqui, dá para rodar um pouco mais, mas aquele cliente que é a forma preventiva né, é o melhor né, evitar prejuízos, pensou ainda, não estava com barulho nada, mas já que cobrou para fazer a troca, troca tudo o kit completinho, aqui vamos fazer aquela higienização, né, lavar tudo aqui, trocar a folia de apoio que vai embaixo também ali, e vamos seguir no protocolo, valeu família, bora para cima, chegou para a gente aqui, fluídos e transmissão automática, ATF, aqui é um Motu né, que a gente usa de galão, Mutu CVT também, óleo premium, a linha premium né, motor, suspensa comentários né, e se você olha aqui ó, homologação, que vem aqui que atende a BMW né, as monossilhas Honda, Audi, e aqui o Dexons também ó, as linhas que ele atende, então é um suído que a gente trabalha com alta qualidade, temos também os suídos básicos, também os originais de montadora, e como não pode faltar literatura técnica né, ponto sincronismo, lugar de pôr os pino, PMS, onde fica ali, doutoria né, aqui é passo a passo, ponto sincronismo, a gente trabalha tudo dentro de literatura, procedimento, para evitar problema, bora para cima família, obrigado os inscritos no canal, mais um vídeo diferenciado hein, hoje nós estamos com a Duster né, fazendo a troca que foi redentada, e veio para fazer a troca, a higienização, isso aí é processo, procedimento, temos que fazer limpeza certinho, para depois fazer a instalação, e ficou o jogo de vela, que a gente reclamava aí de uma falha, vai ser feito também a troca das velas, limpeza, e vocês vão acompanhar nosso trabalho aí, valeu, bora para cima, vamos dar segmento aqui família, correria, olha já tudo montadinho, já passa a sua tintinha verde aí para travar, essa marquinha enferrujada é da própria correia tá, a gente tá limpeza, montando, já traveando, ali também colocamos trava, correia boa né, vem com essa parte de um banho veton por dentro, muito top, antes de passagem aqui, já demos quatro voltas, aferimos aqui ó, após fazer a troca né, tem que pegar essa ferramentinha, isso aqui ó, se dá quatro voltas no motor, você vem aqui, você tem que dar o encaixe perfeito aqui ó, ferramenta, aqui ó, sincronismo, tem que bater aqui ó, bateu, tá, PMS, agora já lavamos a tampa, agora vai encaixar, essa tampa aqui ó, tá meio lavado também já, né, precisão de lavar, tirar sujeira, pega aquele espódio de correia, e aí a pessoa pega a sujeira e monta, a gente faz tudo limpeza, tudo lavadinho, agora vamos fazer a montagem desse conjunto aqui, né, não tem muito segredo, mas consigo montar aqui para vocês verem, monta aqui ó, para poder tirar o calço de baixo do motor, para poder montar a corria de acessórios né, isso ó, dá nele, os encaixezinhos ali, a parte central ó, pode ir lá ó, com guia né, nunca esqueci de colocar esse espaçador aí para dar um aperto, senão trinca a tampa, eu peguei muito carro sem esse espaçador, e é só apertar aqui ó, você entra para dentro, quebra aqui ó, fica pegando na polia, mas show de bola, perfeito, só pôs o parafusinho aqui, pertinho, torquear, quando a gente vem com essa parte superior que é o coxinho, deixa aqui no chão aqui ó, põe o coxinho, e assim que ele montar aqui, põe o coxinho, e colocando o coxinho, então a gente desce aqui, vai subir o carro no elevador né, subir para poder montar a polia para debaixo, deixar o carro 100%, e trocar as velas também, depois fazer a limpeza no cofre aqui, vamos seguir o funcionamento. Bora lá turma, já em funcionamento aqui, nosso remodôster né, aplicamos as velas, temos uma limpada por cima aqui, ele deu para limpar, já está dando aquela lavada né, mas show de bola, o carro está em funcionamento, enquanto o carro aquece, vai ser no alto, para o carro aquecer, só para vocês aqui, nós vamos fazer esse câmbio aqui ó, para tirar o vazamento do retentor do volante, né, do Honda Fit, a gente chega aqui ó, a gente fala né, o cliente veio para a gente trocar o vazamento, a gente vê uma sujeira aqui ó, vamos lavar tudo isso aqui, deixar limpinho né, o retentor que está vazando aqui, é o do volante realmente, do campo de obrequim, então vaza bastante aqui, porém, a gente põe a mão aqui ó, a gente percebe o chiado, está chiando o rolamento, porém, passamos para o cliente, né, é uma coisa que já está desmontado, aproveitava mão de obra, mão de obra é a mesma, mas ele quer manter com a mesma forma, então vamos lubrificar, a gente vê que está bem seco ó, isso aqui dá ringido né, tem que passar para a gente que o carro está normal, não tem nenhuma alteração, além disso daí ó, olha o coxinho, coxinho estourado ó, coxinho estourado, de apoio, aí tem esse coxinho central que vai no quadro ali ó, a gente tira aqui ó, olha aqui o volante, o retentor realmente está vazando né, já foi desmontado isso aqui, foi feito um serviço de cola no cárter, tentando resolucionar esse problema, não solucionou, a gente vê que está vazando realmente aqui no retentor, vamos trocar esse retentor, mas você vê também ó, esse cabeçote foi feito, tá vendo, tem cabeçote, e tem vazamento de óleo também em cima, uma olhada aí ó, aqui tem que o retentor do cabeçote, como ele fez o cabeçote em algum outro local né, é para se trocar do retentor, então nós vamos fazer a limpeza, lavar tudo isso aqui né, deixar limpinho, porque não tem nada você trocar o retentor aqui e não limpar, daí você esquenta o carro, mas se esquentar, vai escorrer óleo aqui nesse esquenta, que acumula, pinga no mesmo parafuso, você trocar o retentor e continua o problema, tá, então a gente gosta de fazer uma transparência, filmar certinho, tem um rolamentinho aqui de apoio ó, também você percebe que ele está aqui ó, você põe a mão, você vê que ele está arrustindo ó, dá barulho, quando você pisa na embreagem ali, o barulho é aquele barulho de chocalho, sabe, esse rolamentinho aqui ó, bem seco, você vai ter que trocar também o rolamento, mas vamos ver o que dá para ajudar o cliente aí, ver só para isso, e ó, exatamente o que fica, vazava óleo, esse aqui é o coxinha, inferior, pelo quadro, está meio escuro aqui, vou tirar aqui dessa para ver, aqui mesmo é melhor, ó, coxinha quebrado, a gente colocou esse coxinha não faz muito tempo, quando a gente comenta, a Honda é exigente, não adianta você ficar com peça paralela, choque Braz, esse carro não aguenta, olha o coxinha quebrado, vendo a rachada aqui ó, os dois lados, ó, estão estourados os coxinhas, estamos passando para o cliente, né, ele não autorizou a troca, vai montar do mesmo jeito, e aí a gente comenta, às vezes a pessoa vem de longe, fazer serviço com a gente aqui, e vem programada aí para fazer só esse serviço, daí você desmonta e tem essas alterações, fica chato, né, a gente montar o carro, fazer o serviço pela metade, né, eu aqui é outro serviço que a gente teria que ser feito, troca do coxinha é outro serviço, rolamento, vagamente aqui é outro serviço, trocar um rolamento interior ali, como já desmontou, a gente troca, não altera nada na mão de obra, para alterar a peça, às vezes os clientes não estão preparados, né, igual aqui, teria que fazer a higienização na caixa, lavar tudo, banho químico, é outro serviço de limpeza, não é simplesmente a troca do retentor, então quando a gente fala fazer um serviço de processo e um diagnóstico mais preciso, é um padrão de serviço, desmonta tudo, né, lava tudo isso aqui, tira os garfos, lubrifica, já tá ruim a embreagem, já troca o colarzinho, a embreagem dá para aguentar, beleza, mas troca pelo menos um rolamento, né, vai ter a limpeza para montar no padrão, agora vamos colocar só o retentor, né, vamos fazer a limpeza por dentro da caixa aqui, o máximo possível para tirar esse óleo, que não é o nosso processo aqui que a gente costuma fazer, a gente desmonta tudo, tritura as peças, põe no banho químico, né, lava e tampa o local para não entrar óleo dentro da caixa, bate os descarbonizantes, mas fica show de bola, aqui nós vamos montar dessa forma, tá, vamos só lavar por dentro aqui só, limpar onde tem óleo aqui, pode, a gente gosta de filmar para passar para o cliente, né, para depois falar, ah, você fez o serviço e não ficou legal, tá bom, é dividido isso aqui, às vezes a pessoa vem de longe e às vezes fica naquela, poxa, eu fui de tão longe, chegou lá e o serviço não ficou bom, não é que a gente exige muito ou quer mostrar algo fora do normal, não, é um processo, a gente desmonta o câmbio, desceu, o coxinho está ruim, a bilheta está zoada, todo o cara tem que arrancar, ele vai montar, às vezes até para o cliente não, então como assim, a mesma mão de obra, eu tive que arrancar mesmo, eu já coloco para vocês, aumenta as peças, ainda assim ali tem cliente que não quer, né, então a gente evita esse tipo de serviço, porque depois a gente fica mal visto, tá, ah, ok, eu fui lá na oficina da JM, no GEAM lá e não ficou legal o serviço, porque a gente não assume que veio fazer um serviço e que uma vez não tinha que a preparação para gastar o que precisava ser necessário para o serviço padrão, valeu, então quando a gente faz o diagnóstico, fazer um processo, a gente tem que estar preparado para desmontar o câmbio, pode ter surpresa, valeu, então vamos seguir aqui o processo, esperando o carro aquecer, né, o carro já está em funcionamento perfeito, redondinho, né, percebe que o carro fica meio treminão, mas está redondinho, o carro está aquecendo, correia trocada, os kits velhos estão aqui, deixamos para o cliente, as velas estão aqui, os tensores, os dois tensores, os selinhos, ó, né, que furam o selo, já peguei carro, queria a pessoa arrancar esse selo aqui, ó, lavar isso aqui, meter cola, silicone, tudo que é lado, meter silicone por dentro aqui e usar mesmo selo, então isso aqui é o nosso processo, tá, a gente trocou, está aqui, o cliente quiser levar, leva, descarta, a gente descarta, ferramenta de fasagem para seguir processo, né, literatura técnica que a gente usa, então a gente procura fazer a melhor forma possível, não somos perfeitos, igual eu sempre comento, né, às vezes tem serviço que a gente, quando a gente posta na rede social, a gente fica vulnerável, né, é elogio, crítica, estamos abertos a isso aí, mas a gente procura fazer o melhor, valeu, então bora para cima, mais um carro finalizado, graças a Deus, com excelência, né, dentro daquilo que a gente consegue, vamos trabalhar em cima daqui ali, se der para a gente emendar o vídeo finalizando aquele carro, a gente emenda, o foco hoje era a troca de fit de correia, não mostrei um passo a passo, porque tem muitos vídeos aí já indicando a respeito disso aqui, fazendo passo a passo, mas é mais a forma que a gente faz o trabalho, o processo ferramental e o resultado é isso aí, não tem como ser outro, valeu, bora para cima família, até a próxima, fica com Deus e vamos trabalhar.